Essa família me rebola Novo Iti de Angola Tem pelo junto agora a tal luta Essa é matropa a bolsa da Gita Vigata choca no pala Gita Toço namora quem não vai espuma E mama sacode Sacode E ai sacode Sacode çocuğ, appropriate E mama sacode Sacode E papa sacode 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 Toa Do posta faz acontece Toma Mana vem sacode Vai Vem sacode Mana vem sacode Vai Vem sacode Mana vem IU Vai Vem com teu pai, mana vem Mana vem com teu pai, mana vem com a tua mãe Vem com teu pai, mana vem Depois tu tá com essa conta Toma, depois tu é esculachar O ídol cê é grande, cê é pra iluminar Esse é o teu fé, tu quer acreditar Depois tu é fã, tu quer acreditar Vem pela junta, agora tá luta Essa é uma tropa, gostada de tal Vem até choca, não fala de tal Danço na mora, quem não acha por mal E mamá sacode, sacode Sacode, sacode E ayer sacode, sacode Sacode, sacode E mamá sacode, sacode Sacode, sacode E papá sacode, sacode Sacode, sacode Toma, essa fã milha tribulência Nigga agora que matem que chamam Tama matam ti puto que me chamam O las negues so quem me colou Atrope duro so tanto Vai, 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 vai Vamos nessa Família rebola, rebola Juro mesmo, não tas aguenta Furo mesmo, solta, te batar Baby, vamos nessa É bom, é bom, é bom Vamos nessa Bacha que mana quer subir Bacha que mana quer subir, vai, vai Essa família rebola, vai A dropa solta te batar Vai, vai, vai Vamos nessa Boa Vai, papo tá louca Papo tá louca Já tá bem louca Já tá bem louca Curto do boda E do essa louca E o bato muda Vai, vai, tribulência Vai, vai, mamou big Vai, vai, esse pé Vai, vai, DPM Essa família me rebola Não vou entender angola Anipinoni pop Vai, vai Toma 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 Obrigado.